Um homem de 32 anos morreu em um confronto com a polícia militar do Distrito Federal. A suspeita é que ele estava transportando pelo menos 5 quilos de droga. Ele não teria parado ali no momento em que os policiais deram a ordem de parada para ele. Isso aconteceu na tarde de ontem, na região ali de Chácaras da cidade estrutural. E então ele acabou abandonando o carro e correu para o mato, de acordo com algumas testemunhas. E nisso, segundo a polícia militar do DF, houve confronto. O homem acabou morrendo no local. Ele foi atingido por um tiro aí que partiu dos policiais militares. A PM informou que o motorista dirigia em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas. Na fuga, o homem parou o carro próximo a uma estrada de terra e correu para o mato, como nós informamos. A PMDF também ressaltou que o suspeito atirou contra a equipe. E segundo a PM, foram encontrados uma arma, 5 quilos de maconha e R$ 1.300 em dinheiro. O caso agora vai ser investigado pela 8ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia responsável pela área ali da estrutural. E aí E aí Obrigado.